Oi, queridos! Olha aqui de novo pra falar pra vocês da diferença desses Nina, Nina Lêxtases, né, da Nina Ruit, né? Então, vamos lá falar pra vocês, assim, o que eu acho dos três que eu tenho e o melhor, o que eu mais gosto. Então, está aqui, ó, o Nina Lêxtase, Cares de Rosas. E o Nina é DP, ainda vou fazer um vídeo dele, tá? E o Nina Lêxtase Rosé. Olha que lindezas isso aqui, que riqueza! Nossa, eu amo demais esses maravilhosos aqui. Gente, esse daqui foi um que eu comentei no vídeo anterior, que eu tive, desapeguei, me arrependi e peguei de novo. Uma luta pra achar ele aqui em Curitiba, só achei, assim, em um lugar com muita dificuldade mesmo, procurando, sabe? Mas achei. Maravilhoso, ó. Esse daqui, gente, eu uso mais durante o dia. Dá pra usar à noite também. Bem, eu vi um vídeo de uma pessoa falando que ele lembra o Lanuit 3O. No caso, assim, eu acho que o que mais lembra o 3O, um pouquinho, o 3O é DP, é esse aqui, ó, o é DP. O Nina é DP. Então, esse aqui eu acho que é uma opção mais pro dia, ele é mais fresco. Esse aqui, ele é um perfume, aquele perfume pra você sair no encontro romântico, ele é mais forte um pouquinho, esse. Mas eu gosto tanto dele que eu usei ele de dia. Eu consegui esse aqui numa troca, que esse daqui também não acha. Eu não acho aqui em lugar nenhum, não achei de jeito nenhum. O único que eu achei aqui numa loja foi esse aqui, ó. E só tinha ele, só tinha ele. Então, assim, esse daqui já me falaram, deixa eu pôr ele aqui, já me falaram que esse daqui, por isso que a gente não pode ir sempre na opinião, assim, dos outros. Porque o que vai na pele de um, o comportamento de uma pele não é igual a outra, né? Sempre tem uma diferença. Daí, uma amiga minha falou assim, Maria, se você sentir o cariço de rosas, você vai amar ele mais verãozão. Eu não achei, eu achei isso aqui uma bombinha. Eu acho esse muito forte. Eu acho que ele é pra ser usado mais à noite. Esse daqui que combina pro dia, tá? Esse aqui, que eu acho, assim, que deve ser usado de dia. Na minha pele, eu uso isso aqui tranquilo, de dia. No calor, não incomoda ninguém. Agora, esse aqui não dá. E esse daqui, eu gosto tanto dele. Esse dá pra usar de dia. Eu uso de dia e de noite, mas eu acho ele mais agradável pra noite, pra você sair com seu namorado, com seu amor. Ele é mais sedutor, esse daqui, ó. E esse daqui é o meu preferido. Se fosse pra dizer assim, vai escolher qual. Tem que escolher um dos três, eu ficaria com o EDP. Tá bom, queridos? Mas, amo demais todos eles. Até um outro que eu desapeguei. É o Nina L'Extase. Ai, eu não... É, acho que é o Intense dele. Ele é o frasco todo preto. Eu fiquei tão pouco tempo com ele, que eu não gostei mesmo. Achei ele muito forte. E desapeguei. Ah, tem vídeo dele aqui no canal. Eu até esqueço, gente. É todo perfume que eu fico meia... Mas, assim... Esses daqui, esses três aqui, eu tô satisfeita, tá? Só que o meu preferido é este daqui. Este daqui, gente, se eu achar de novo, eu vou comprar. Porque eu acho que esse é o perfume da minha vida. Do momento, ele é o perfume da minha vida. Ai, a gente que é perfumólatra é uma loucura, né não? Então, tá bom. Um beijo pra vocês. Deixa eu guardar aqui meus cheirosos. Espero que tenham gostado. E se você tiver um Nina por aí, um EDP, minha querida, pode mandar pra cá. Que eu vou aceitar, tá bom? Um beijão e até.